Você lembra quando viu algo pela primeira vez? Pela primeira vez, o Amazonas viu UTIs no interior. Viu estudantes com passe livre e profissionais da educação recebendo o maior abono da história. Viu o auxílio estadual ajudar quem precisa e o prato cheio se multiplicar. Tudo isso é trabalho do Wilson. Vote em quem merece continuar. Se inscreva no canal.